Sobre o dia dos finados, as ações de vandalismo no cemitério da Camunda, em Benguela, registram o abrandamento nos últimos tempos. O reconhecimento vem dos cidadãos, que apontam às intervenções recentemente feitas, como a razão do baixo nível de vandalizações. O cemitério da Camunda é o principal lugar de sepultamento no município de Benguela. Hermen Garda Freitas foi ao cemitério visitar as campas de seu pai e seu tio, um gesto que desfazer com regularidade. Aprendi que não devemos deixar os falecidos esquecidos, devemos cuidar deles sempre. E não venho só nesta data, tenho vindo sempre limpar a campa, trazer flora, fazer uma oração. Encontrou a campa do pai vandalizada. Ainda assim, diz que não foi na mesma dimensão que nos outros anos, aponta as obras do levantamento do muro como razão da diminuição na vandalização. Isto aqui foi, acho que há três ou quatro meses que eles fizeram esse vandalismo. Mas já agora já está calminho. Porque o ano passado tínhamos aqui, o outro lado, com o muro caído. Mas já agora já está tudo pintadinho, todo alto. De visita às campas dos seus entes queridos, estiveram também os senhores Fernando dos Santos e Adérito Luiz. Apesar de terem notado algum vandalismo, são também de opinião que a requalificação feita no cemitério está a contribuir para os baixos níveis de vandalização. Até por acaso, da forma que estava, está a mudar. E se eles continuassem mais, as pessoas iam gostar. Até por aí, se o governo metesse segurança aqui no cemitério, estaria bom. Às vezes as coisas terão ocorrido de outra forma. Estamos a ver também aqui as obras. Acredito que eles estão a dar ali um jeito com relação a esse assunto. Havia ali aquela parte do muro lá do outro lado. Estão a levantar. Acho que estão a olhar para essa situação. Os sinais de vandalização ainda são visíveis. O responsável pelos cemitérios diz que a administração municipal de Benguela está a procurar reduzir o máximo possível o acesso anárquico ao cemitério. A possibilidade de se colocar uma segurança permanente está por cima da mesa. Já houve melhorias na altura do muro de vendação, que também facilitava muito os meliantes pularem. E depois, enquanto decorrer a reabilitação, a sua assistência administradora já está a trabalhar com os órgãos de defesa e segurança para que haja segurança permanente no cemitério, a fim de dar dignidade aos nossos interqueridos daquela zona. E, posteriormente, terão um arame farpado para que ninguém pule e segurança mesmo no portão e ver a situação também de toda a parte, com gradeamentos, os gabinetes e tudo, porque a reabilitação é uma reabilitação geral. Vandalização do cemitério da Camunda, em Benguela, registra diminuição. Reabilitação do muro de vedação, apontada como razão do abrandamento no desrespeito com o Campo Santo.